Essa Alegria Essa Alegria não vai mais sair Essa Alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Não, não, não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair De dentro do meu coração Desde o dia em que aceitei Jesus A minha vida se transformou Desde o dia em que aceitei Jesus A minha vida se transformou Agora sou feliz, agora vivo bem Jesus salvou a mim e salva-te também Agora sou feliz, agora vivo bem Com Jesus e mais ninguém Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor E a minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Eu te amo, eu te amo, eu te amo E assim devemos te ver Deus te ama, eu te amo E vamos sempre assim Não importa a pessoa que tu és E se atrás do Calvário tu estás Sim, o teu coração é igual ao meu Me dê a mão e meu irmão serás Dá-me a mão, me dê a mão Me dê a mão e meu irmão serás Meu irmão e minha irmã Me dê a mão e meu irmão serás Solto o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega por fé em Jesus E então tu verás Que gostanta de paz Pois com Ele seguro serás E uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está nesse lugar E uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está nesse lugar Deus está nesse lugar Deus está nesse lugar E quando está O Espírito Santo me revela Que Deus está nesse lugar Reunidos aqui Só pra louvar ao Senhor Novamente aqui Em união Ou em algo Ou há de acontecer Algo bom Deus tem pra nós Reunidos aqui Só pra louvar ao Senhor Meu coração Aleluia Aleluia Salvaremos vidas Elias orou e comorou E o fogo desceu De glória a Deus Josué orou E o sol parou Elias orou e comorou E o fogo desceu De graça e paz Josué orou E o sol parou Dê um sorriso Sorriso aberto Sorriso certo Cheio de amor Dê um sorriso Sorriso aberto Sorriso certo Cheio de amor Quem sente Gosta de cantar Fica sempre sorrindo Mesmo quando não dá Tropeça Cai a colar Mas depressa levanta E começa a cantar Mais um sorriso Aberto Sorriso certo Cheio de amor Mas um sorriso Só aberto Sorriso certo Cheio de amor Quem sente Gosta de cantar Fica sempre sorrindo Mesmo quando não dá Tropeça Cai a colar Mas depressa levanta E começa a cantar A juventude de pé Continuando a cantar A criançada sorrindo Sem parar de cantar Todo mundo levanta E vamos juntos Vão juntos Vão juntos Vão juntos Obrigado.